Vou Aquece maquecimento do sexo Aquecimento do sexo Aquecimento do sexo Sexo, 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 sexo sem parar Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Chama as colega, chama as amiguinha Cola aqui no bonde pra fazer brincadeirinha Chama as colega, chama as amiguinha Cola aqui no bonde pra fazer brincadeirinha Chama, 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 amiga safadinha Chama, 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 amiga safadinha Que liga! Aquecimento do sexo Aquecimento do sexo Aquecimento do aquecimento do Vai, vai, vai Aquecimento do sexo Aquecimento do sexo Aquecimento do aquecimento do Sexo, 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 sexo sem parar Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho Chama as colega, chama as amiguinha Cola aqui no bonde pra fazer brincadeirinha Chama as colega, chama as amiguinha Cola aqui no bonde pra fazer brincadeirinha Chama, 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 amiga safadinha Chama, 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 amiga safadinha Aquecimento do sexo Aquecimento do sexo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai